A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Uma coisa pessoal, Senhor Me abuscarei, me abuscarei Que os meus pés estejam em tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Senhor Tua graça me basta Senhor Tua presença me sustenta Senhor Tua presença me sustenta Do Senhor Do Senhor Tua presença me sustenta Oh 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 Tua presença me sustenta Senhor Tua presença me sustenta 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 Senhor, sua presença me sustenta. Senhor, sua presença me sustenta.